Conexão Unicinos. Apoio Monjois. O Guiville Fashion to be Yourself. O Brasil trabalha desde 1999 com o regime de metas no qual o governo tenta fazer com que a inflação fique perto de 4,5% ao ano. E que nunca supere a marca de 6,5%. Mas, nesse ano, a inflação brasileira já superou o teto dessa meta em duas ocasiões. É verdade, Rodrigo. E isso despertou temores de que os preços da economia estavam fora de controle e que o Banco Central não estava usando os instrumentos necessários, sobretudo a taxa de juros, para combater a inflação. É, e para falarmos mais sobre a evolução da inflação da economia brasileira ao longo desse ano, recebemos aqui no estúdio o Givanildo Triquesca, professor do curso de Economia aqui da Unicinos, também com a gente, Conrado Becker e Jorge Henrique Ferreira, que são alunos do curso e desenvolveram uma pesquisa sobre o tema. Olá, sejam bem-vindos aqui ao Conexão, tudo bem? Olá, sejam bem-vindos, tudo bem? Bom, professor, em primeiro lugar, a gente vai começar falando justamente o que é a inflação, porque a gente sabe que isso está na boca do povo brasileiro, mas nem todo mundo domina esse conceito, não é isso? Certo. Então, na verdade, a inflação, a ideia é de que é um aumento generalizado dos preços, não é só um aumento localizado, mas generalizado para todos os preços, e esse aumento tem que ser apreciável. E, além disso, esse aumento de preços tem que ser contínuo. Então, basicamente, o conceito em si de inflação, ele leva em consideração essas três palavras, aumento generalizado, apreciável e contínuo. E, de certa maneira, a inflação ocorre porque você tem um certo desequilíbrio macroeconômico, ou seja, você tem uma diferença entre aquilo que a sociedade consome e aquilo a economia responde em termos de produção. Ou seja, a gente chama que você tem a demanda agregada, toda a demanda de bens e serviços, e, do outro lado, você tem a oferta agregada, que são aquilo que as empresas produzem para ofertar no mercado da economia. E, quando você tem esse desequilíbrio, você o ajusta e se dá via à inflação. Se a oferta, eventualmente, for maior do que a demanda, então você tem uma queda nos preços. Como você tem em alguns países, tipo o Japão e a União Europeia, tem alguns países que você tem em algum período que tem uma queda na taxa de inflação, ou seja, a inflação é negativa. Então, isso você tem uma deflação. E, quando acontece o contrário, que a demanda supera muito e muito a oferta, então o ajuste se dá via aumento de preço. E esse aumento de preço, então, a gente considera como inflação. Professor, o senhor teve aqui com outros alunos no início desse ano, em março, aqui no Conexão, falando justamente sobre essa possível projeção aí na inflação brasileira. Quer dizer, tudo isso se confirmou, né, professor? O que vocês já trouxeram naquele período. Exatamente. Você teve uma pressão muito forte, em particular, a categoria de alimentos, que esse ano foram bastante responsáveis pelo aumento de preço. Então, você teve alguns problemas climáticos, problemas de quebra de safra, e isso tudo acabou refletindo nessa tendência de aumento de preço. Bom, Conrado está aqui conosco, aluno do professor Ivanildo, e fez um trabalho durante a disciplina orientada pelo professor. Como você trabalhar esse tema da inflação? Nós trabalhamos, normalmente, através da ata do Copom, buscando sempre analisar, assim, tudo que na ata do Copom é dito, tudo que é dito lá, todos os índices, estudar todos os índices, qual é a influência de cada índice na inflação. E é um trabalho também feito em grupo, né, professor? São vários alunos, não são só os dois que estão aqui representando hoje. Exatamente. Quer dizer, no fundo, o que a gente faz aí? É uma técnica que a gente divide a economia em vários segmentos, tipo assim, nível de atividade, taxa de inflação, setor público, setor externo, e setor monetário e financeiro. Então, em particular, nesse grupo, em particular, eles acompanharam o índice de preço. Então, aí, faz um acompanhamento de toda a divulgação que os principais órgãos internacionais que divulgam os índices, né, em particular, aí você tem o IBGE, né, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que divulga o IPCA, que é o índice de orientação de inflação do Banco Central. E, evidentemente, você tem outros índices produzidos pela FGV, né, e também você tem os índices locais, regionais. Tipicamente, em Porto Alegre, nós temos o índice de preço do IEP, né, em Caxias do Sul também você tem um índice de preço que mede lá da Serra. Então, você tem ali vários índices regionais. Enfim, a gente faz esse acompanhamento e verificar a diferença de aumentos entre regiões ou algo do gênero. E, Conrado, como é que é a inflação medida, então, e quais são os efeitos na economia? Segundo esse trabalho que vocês fizeram. A inflação é medida através de índices, né, e os índices são medidos através das variações percentuais médias dos preços dos itens que o compõem. Existem índices de preços para o produtor, para o consumidor, então eles têm uma cesta de bens que os compõem, que são diferentes entre si. O mais comum é a avaliação através do índice de preço do consumidor amplo, né, o IPCA. E essa coleta de dados também é feita em diferentes regiões geográficas específicas, não é em todo o país, e num período estipulado de tempo. Os efeitos da inflação na economia são diversos. Um deles pode ser, por exemplo, a maior demanda por produtos importados, pelo fato dos preços internos subirem, há uma maior demanda dos bens importados na economia, há dificuldade no setor privado em realizar investimento, por causa da incerteza do retorno desse investimento, dos fluxos de caixa futuros. O que também, pelo mesmo motivo, há também uma menor concessão de crédito, que também é dificultada. Aplicações financeiras têm uma rentabilidade menor, e as pessoas, o consumidor, nós, também sofrem porque o reajuste do salário é feito num intervalo maior. Então, entre esse tempo, existe a perda de valor da moeda. Isso que dói no bolso do brasileiro também, né? Quando ouve falar em inflação, a gente já sabe que a gente vai sair perdendo com isso, né? E quais os produtos que contribuem, então, para a elevação dessa taxa, Jorge? Bom, nós temos hoje o IPCA, então, no mês de setembro, com uma alta de 0,35%, e no acumulado dos últimos 12 meses, com uma alta de 5,85%. Esse acumulado dos últimos 12 meses, no mês de junho, se encontrava em 6,7%, como você falou, ultrapassando o teto da meta, que é 6,5%. Vem desacelerando desde junho devido a diversos fatores, dentre eles a política monetária, que o Copom vem impondo ao mercado e com o aumento das taxas de juros, e também a política do governo, devido às diversas manifestações, segurando o preço dos serviços monitorados, dentre eles a transporte público, passagens e tudo mais. Nós temos, no ano de 2013, o IPCA acumulado de 13,43%. Os principais grupos que vêm contribuindo para essa alta, que vêm puxando essa alta, são alimentos e bebidas, nós temos despesas pessoais e despesas com saúde, que tiveram uma alta entre 5% e 5,5%. Destaque para a educação também, com alta de 7,5% neste ano. Bom, e a gente vê que é tudo item que é necessário, que é básico para todo mundo, né? A gente já continua esse papo, então a Conexão faz agora um rápido intervalo, e na volta, claro, a gente segue falando sobre a inflação aqui no país. Não sai daí, a gente já volta. Obrigado. Obrigado.